Guipa critica a movimentação de Fernando, para ele, Fernando está fazendo uma movimentação errada, está entregando literalmente seu jogo na mão do Haddad, porque, se a gente for parar para pensar, chegou numa final, Haddad e Fernando, uai, Fernando sempre foi a sombra do Haddad. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos ver a leitura do Guipa? Se liga nessa. Ele votou no policialzinho de merda, a favor do policialzinho de merda, segundo ele, que é o policialzinho de merda. Esse é o cara que vocês estão andando. Esquece. E outra, eu vou te falar uma parada, com o maior respeito do mundo que eu tenho por você. Por duas vezes eu tomei voto do Breno do nada. Do nada. E hoje, pelo que eu estava ouvindo, o que o Bruno estava falando, ele também tomou voto do Breno do nada. Então eu não sei até que ponto dá para confiar. Enfim, eu, para ser bem sincero, acredito que o Guipa, nesse modo lobo solitário, está indo muito bem. Está certo? Ele está dando um alerta bastante forte para a Lisiane sobre o Fernando, sobre a turminha que ela está. Sejamos sinceros, Lisiane está parecendo uma barata tonta, não sabe aonde fica. Ela tem que se ligar no game, cara. Ela tem que se ligar no game para fazer o game próprio dela. Parar de se esconder atrás dos outros. Teve uma chance na fazenda, não aproveitou. Pô, está tendo outra chance agora na grande conquista e, pelo que parece, não está aproveitando também. Enfim, o que vocês acham? Guipa fez um bom alerta para a Lisiane? Fez um bom alerta para onde ela está se metendo? Ou não? Lisiane tem que se afundar mesmo com o Fernando e a Haddad. Comenta aí. Eu volto mais tarde com mais vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. É nóis! Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem 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 o sininho.